No Nordeste Mineiro, um trio foi preso e um caminhão carregado com mercadoria de origem ilegal foi apreendido, né? Esse é o resultado de uma operação contra a extração ilegal de madeira na cidade de Turmalina. Eu vou chamar o Fantone Pesso, ele vai contar sobre isso. É, Fantone, existe lá quem mexe com madeira, tem a tal da madeira de lei, né? Até a madeira lá que não pode mexer, a pessoa insiste em mexer, aí dá errado, né, Fantone? É, Nicomedes, e aí valorizar a importância da denúncia anônima, que a gente sempre fala aqui, o Disque Denúncia 181, de a sua informação é importante, a sua identidade não. O Curió cantou, a polícia trabalhou, a polícia rapidamente chegou ao local e encontrou esse veículo, um caminhão carregado com lenha, que foi extraído de origem duvidosa, sem cumprir os procedimentos legais. Mas resultado, o veículo foi apreendido, a madeira também apreendida, o proprietário ficou como depositário fiel, né? O responsável ficou como depositário fiel, porque não se tinha um local, normalmente não se tem um local para condicionar esse material, essas mercadorias, desde até o final dessa investigação. Três pessoas foram presas e ainda, desse material, vão responder junto à Justiça de Meio Ambiente. Podem ser punidas, as penas são pesadas. Esses crimes ambientais, Nicomedes, são a pena que às vezes é maior, mais incisiva, mais dura, do que às vezes as penas contra a vida das pessoas. Então, vejam bem aí a necessidade. E aí vem aquela pergunta, se estavam extraindo isso de forma ilegal, por quê? Então, depois reclamam das condições climáticas, depois reclamam que não tem chuva, depois reclamam que os rios estão secos. Por quê? O próprio homem destrói o ambiente onde ele vive e aí vem reclamar e querer políticas públicas, queriam uma série de outros detalhes, querer o benefício, mas não faz o dever de casa. A Justiça vai ter a mão pesada nessa situação aí, Nicomedes. É, madeira é legal, né? Aí fica difícil também, né, fantástico? É o que você falou, né? Enquanto as pessoas estão denunciando, aí a polícia vai e consegue fazer esse trabalho de bloqueio, né? Agora, nas vezes que não há denúncia, imagina a quantidade de madeira aqui, que é extraída, né, da nossa região de forma ilegal, né? É, é ilegal, não pode. Falar o quê? Falar o quê, né, Fantônia? Obrigado, Fantônia e Peço, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Fantônia e Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichonha e do Mucuri. Aí é madeira de dar em doido, hein, menino? Ali é bruto. Fantônia e Peço e Vitor Cui.